Invadimos Sa 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 dreamers Invadimos esses niggas Mais uma fanga Mãozado no gueto com toda a crew Fumando cachumbo da paz Só lembrado de dias de glórias Porque vamos, porque não voltam mais Sentado no clube e na zona VIP Entramos no boda mas sem convite Trancamos o gueto e já brimos assim Invadimos Nessa estrada da vida sou taxista Tô na via Pra matar-me e a nos puxa Isso não é truque nem magia Tenta-te matar esses putos Até que diz assustante os demónios Quero-me aceito pedreiro Que é pra construir meu sonho Invadimos 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 Viva Invadimos 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 Nossa presença provoca, dá uma atrofia, vos tiramos o pau da boca Se parte, se mata, se corta, sempre serviu a garabuça Cantares melhor que a gente, nem que a vaca e o Ed tuça Vamos matar esses niggas, peçamos a rima, tanto flor Currada com Alibaba, Roberto Luzia não maiou Nossa frente e o comando, braço não maia, avança Quero dormir no quilamba e acordar na torre seu Isso aqui me me é prof, e fatimos putos Não me cola mais Manja, saqueira, saqueira Não me cola mais Invadimos? Invadimos esses nicas Invadimos? Vincess赤 Ra consolida Ele não pode, neve Simunico não quero saber Simunico não quero saber Simunico não quero saber O som que vai a fumar e beber Simunico não quero saber Simunico não quero saber Simunico não quero saber O som que vai a fumar e beber Passo uma beca, passo uma beca 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 Música